ID7CDs Chama no piseiro Cheguei no baixa, meia-neiga pra dançar Se requebrando, volta pra gerar O forrozinho tava bom demais A chama na pressão Chama no piseiro Parapapapapapa Parapapapapa Parapapapapapa Parapapapa A chama na pressão Chama o Rolderine Zé Tonio Luiz e meu menino Walter Bix Gravando o Dalvin Limpa acessórios, meu padrão de guarda Braga Chama, chama, pare de dinheiro que dá o cara Pare do Andorio Júnior, pare de Anduíris Mercadinho Helena Braga, tamo junto Cheguei no baixo, amei a nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O farrozinho tava bom demais Tá chamando a pressão, chama no pisão Cheguei no baixo, amei a nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O farrozinho tava bom demais Tá chamando a pressão, vem, vem, vai A chama na pressão, chama no suí Tone Luiz e Laura Santos Clique Net, eu uso a melhor da região É Clique Net Adriano do Frango, lá da Barreira, tamo junto LSM, vai, vai Só vai beber Tone Luiz, ao rio Toca aí, Adorio Júnior Pareidinha do Inês Chame o final, cara A Torreta Elisângela Vem, vem, vem Júnior Pereira Júnior Pereira Tu és uma arte que Deus desenhou Quem sabe disso? Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Clique Net A melhor da região Tá com o Tone Luiz Meu patrão sincero, Carlos Salve Vim de acessórios Meu patrão de barbraia Tudo pro seu celular Você encontra no Vim de acessórios Vem Vem da serragem Tamo junto, meu patrão Oficina Lins Produtos José Chegou uma mensagem Vamos ali no vazio Passei na casa dela Ela subiu na minha vez A Denise Tava tão feliz E de sete cedês E de sete cedês Sou mamãe gelada Ela me beijou Mas lembreaguei Meu olho fechou E quando eu acordei E o quê? Tinho Com o boy A gata se mandou A gata se mandou Meio espetil Ela terminou Com o boy A gata se mandou Doeu aqui no peito O rompo do motor Abrauzido, acordeão É Tony Luz E lá nas partes Chamando a pegada do sul A pedra de exagio O vestido Tony Luz Com o nobre Adriano Espaça a beleza E de sete cedês E de sete cedês E de sete cedês Nós somos dois dores A hora de ir nessa cama de dor O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Bateu a hora de calma zoada Eu percebo a cara de cemica Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Com meus pedaços Pra acabar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Cê não gosta de mim Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Com meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse ferro do rosto A hora de ir nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Já tem uma hora de calma zoada Eu percebo a cara de cemica Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Com meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse ferro do rosto Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Com meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse ferro do rosto Salomão da saúde Um grande abraço com você, meu filho Cabo Neto Também tá com a gente E nosso parceiro Tão de divulgações A sucesso só vai bebendo Eu preciso aprender a falar um pouco O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo e você me abraça Água de chuva em nós Quando o crime Quando o crime está quente Quando eu falo alto e você grita A gente briga, faz o que termina Logo fazemos amor Aí a paixão e a gente não separa A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Tanto, tanto, tanto Desejo até de tarde, por nós dois Depois, 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 depois O meu coração é teu Tantinho teu Oh, 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 meu coraçãozinho é seu, o cantinho seu Oh, 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 oh O que une a gente não separa, eu sou o seu povo, você me abraza Água de chuva em nós, quando o clima enche a quente Quando eu falo alto você grita, a gente briga mais e até termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois, depois, depois, depois O meu coração é teu, grandinho teu Oh, 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 oh Meu coraçãozinho é seu, grandinho seu Oh, 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 oh Meu amigo Salomão da Saúde W. NET, Chino Rose Tony Divulgaçante Puxa mais Isso aqui é Tony Luiz e meus meninos E lá na Sante ID7CBs ID7CBs O copo de cerveja, se a cabeça Tá ajudando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa A nossa palada parada O que é saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu amo a mala e vou Que ela consegue O ensino somente Confessa que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Que eu amo a mala e vou Que ela consegue O ensino somente Confessa que não tem amor 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 Paredão Ator do Júlio O parede é o ator do Júlio A dentinha E o quindio é o cara O parede é doíris Eita galera massa ID7CBs O ensino é somente, confessa que não tem amor Fala na minha cara que não sente nada, que eu não vou mal e vou Quem fala que eu sente, o ensino é somente, confessa que não tem amor Não tem amor, não tem amor Não tem amor, não tem amor Falou só para meu parceiro Antônio Neto, Elisângela Meu parceiro Nobre Antônio Neto, Elisângela E o Chintone Luiz Conobre Chama o Vanderli Só vai beber, papai Só vai beber, nós bebo, Ralfeliz Vim pra acessórios ID7CBs 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 Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Mas ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando o carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com o retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E pra quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga É vendedora de amor E pra quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai Você vai me entender, né, bebê? Vai! Só vai, bebê! Mercadinho Espejane na Braga Tamo junto, misturado Babu, turtiu, zé, meu parceiro tão Paredinha e o final, cara Paredão todo junto Oficina Lins da Baixa Grande Cuida, pai! Se ao menos eu tivesse a sua parte Vou ligar-se depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha ventilagem apagada Aparece um vestido cestoso O nome é pra me brigar Me usar Sabe quando eu vou te desviar Nesse teu beijo O dia que veio de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar O coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviar Nesse teu beijo O dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar O coração Quando cair neve no sertão Agora sai lá, manda a saúde ID7CBs ID7CBs Se ao menos eu tivesse a sua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar Tu aparece um vestido cestoso O nome é pra me brigar Me usar Sabe quando eu vou te desviar Nesse teu beijo O dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar O coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou te desviar Nesse teu beijo O dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar O coração Quando cair neve no sertão Apepinturas Parabéns Parabéns Nas parceiras Nas amigas Júlio Pereira Também Um grande abraço Parabéns Setonilu De Laura Santos Fazendo o melhor do forró Pra você Fiquem net Parabéns